Daqui, seguimos, como foi bem explicado pelo estudante Adriano, para uma posição em que colocamos toda a musculatura anterior do antebraço em hiperextensão. O que isso faz? Assim como os ligamentos, faz com que toda essa estrutura muscular tenha tendência a se romper. Se isso acontece, a mão não fecha mais, o punho não flexiona mais e basicamente essa mão não vai servir para muita coisa mais e pode não se recuperar. Nós iremos voltar a um ponto específico para explicar algumas angulações coterineiras nesse Curiúcio Integratá. Então percebemos que dentro das várias formas de coterineiro que existem, existe um específico que obriga o Q a se deslocar em giro, que seria da fórmula. Já quando vamos analisar o coterineiro nessa sequência específica, nós percebemos que não existe um giro como é feito nesse outro tipo. Esse giro, na verdade, sentido nessa sequência, ocorre de maneira que as estruturas internas do corpo dele que sofrem o deslocamento. Isso devido à forma que é feita quando nós temos uma compressão máxima dessas estruturas e uma tensão máxima dessa estrutura externa. Suportada com a nossa outra mão, que faz com que ele não impossibilite com que ele caia. No caso, essa angulação faz isso. Mas com o nosso braço, nós impedimos isso. Então, seria como se todo o peso do corpo do Q estivesse nesse ponto específico. Isso ocorre quando nós estamos sentados e queremos nos apoiar. O nosso peso estaria aqui. Contudo, nós estamos com essa angulação. Estamos aqui e não conseguimos nos apoiar, nos suportar nesse ponto e com essa angulação do corpo. Tendemos a rolar, então. Como vimos, quando estamos aqui, o braço esquerdo impossibilita que ele saia dessa posição. Então, todo o peso fica concentrado aqui. Daqui, nós utilizamos o nosso antebraço para termos uma sustentação para a nossa aplicação da força que o levará para baixo. Bom, quando chegamos aqui, percebemos, então, que existem estruturas comprimidas, no caso, a costela e o punho. E estruturas que estão em um eixo excêntrico, no caso, a coluna, a cervical e a cabeça. De forma que a cabeça está em uma posição de flexão, que seria, no caso, assim, com uma pressão nessa porção da nuca, fazendo com que exista uma excentricidade. Quando passamos a nossa perna, nós também impossibilitamos com que ele utilize o outro braço contra nós. Continuando, então, mais alguns pontos são interessantes para serem observados na questão das lesões estruturais. Quando descemos, como foi muito bem explicado pelo historiandrano, já temos uma grande pressão, uma forma de peso mesmo, nessa região do pescoço. Passamos o pé, trazemos, e esse encaixe que é feito no pescoço coloca ele em uma posição muito frágil. É importante relembrar que a coluna, como um todo, ela se divide didaticamente e anatomicamente também em, pelo menos, quatro grandes partes. É cervical, torácica, lombar e a sacral, que é fundida, mas ainda assim, um segmento de coluna. A porção cervical é a mais móvel delas e, por isso, é também a mais frágil. Um dos movimentos em que a cervical é mais frágil é de rotação, que é quando olhamos para os lados. Por isso, vemos com frequência lesões desse tipo que levam à ruptura medular. Mas, a combinação de uma flexão lateral com uma flexão ventral, nessa posição que temos, com a pressão exercida pela mão e antebraço aqui, também coloca o pescoço com a procuração muito frágil. Possibilitando lesão medular, que mais facilmente podemos ver aqui, possibilitando lesão medular e também lesão do plexo brachial. O plexo brachial é o conjunto de ramificações e junções das raízes nervosas provenientes das vértebras cervicais e que tem o propósito de enervar o membro superior. Que é comum em duas situações. Quando alguém tenta se agarrar, caindo de algum lugar, a pessoa tenta se agarrar, faz isso, o ombro tende a luxar, sai, tem lesão do plexo brachial, que é muito diferente disso. E outra que é muito semelhante. Quando a pessoa cai de cabeça para baixo, se apoia em um dos ombros e na cabeça. Que é mais ou menos o que a gente tem ali. Essa distensão pode levar à ruptura do plexo brachial, que leva à perda da enervação para o braço todo. Então, temos perda motora e sensitiva, que dificilmente vai ser recuperada. Então, a partir daqui, nós buscamos alongar o que? Ao máximo. De forma que a distribuição de peso faz desloque de maneira tal que a distribuição de massa na porção da cervical diminua, possibilitando que o Tori aplique a sua técnica com maior facilidade. Juntamente com a flexão da nuca, juntamente com a pressão em um eixo excêntrico, a estrutura vertebral da cervical se encontra de maneira instável, que possibilita com que ocorra alguma ruptura óssea nesse local. A partir daqui, outros pontos interessantes que devem ser observados são, como já foi explicado pelo estudante Adriano, a compressão feita nessa porção lateral do pescoço vai, muito provavelmente, causar uma diminuição de fluxo nessas artérias do pescoço. Dentre elas, a artéria carótica comum, que tem topografia passando por aqui. Essa obstrução tem consequência na vascularização do cérebro, que não é tão dramática devido a outras fontes de vascularização do cérebro, sendo elas a carótida comum do outro lado, do lado esquerdo, e as artérias vertebrais, que se juntam em artéria basilar, fazendo parte do polígono de Willis, que é uma estrutura bastante complexa e que permite anastomose entre os vasos foscoares no cérebro. Seguindo, quando trazemos o Q para trás, alterando sua distribuição de peso, podemos entender que as pressões da cervical dele aumentam. O que aumenta? O risco ou a intensidade das lesões medulares e, ao mesmo tempo, provoca uma espécie de estrangulamento da traqueia. O que significa que dobramos uma estrutura rígida e o ar não vai passar mais com a mesma facilidade que passava antes. É como se pegássemos uma mangueira e dobrássemos ela. A água não passa com a facilidade de antes. A partir daqui, o braço do Q, como vai ser explicado em detalhes para o estudo endriano, deve ser trazido para cá. Fazemos com essa forma circular com a ideia de proteger o Q, em especial o seu ombro. Já que se fizermos assim, a tendência de luxação do ombro é muito grande. Mas o que o Q sente mais intensamente é a distensão dessa musculatura anterior do antebraço, já que os dedos da mão estão sendo puxados contra a ação desses músculos. Trazemos para cá, colocamos a mão dele o mais longe possível e apoiado no chão e fazemos pressão sobre o que tu viu. Aqui, mais um exemplo cotidiano pode ser interessante. Já que o principal mecanismo de fratura de rádio e una distal nos últimos dois centímetros desses ossos se dá quando a pessoa cai ou por de própria altura ou por empurrão, alguma coisa e tenta se proteger, esticando o braço com o punho em pronação, como já vimos que é, para evitar bater a cabeça no chão. O impacto nessa posição é o principal mecanismo de fratura de estal do rádio nos últimos dois centímetros. O que temos aqui é uma situação bastante semelhante. Qualquer impacto nessa estrutura já lesionada, já abalada, pode provocar fratura aqui. é importante considerar mais alguns pontos. O principal deles é que fica estranho dividirmos a análise em cada um desses momentos sem considerar os momentos anteriores. Então, as lesões que já foram feitas, elas continuam lá. Inicialmente, temos lesão do cotovelo, logo em seguida, lesão grave de punho e essas lesões se mantêm. No final da movimentação, o que, possivelmente, com uma ruptura de medula, com a cervical comprimida, uma distribuição de peso que não facilita ou, melhor, dificulta muito que ele se levante novamente. Um punho dilacerado e no chão preso em posição fragilizada com a pressão no cotovelo vai provocar provavelmente mais um grande número de lesões nesse braço que está todo fragilizado. Bom, partindo do último ponto, quando esticamos ao máximo o braço do quê? juntamente com o engastamento do seu braço devido à ação devido à ação do aprisionamento da perna do Tori impossibilita que com o movimento com este movimento que o que rotacione o braço do que toca o chão violentamente ele tente a contrair as suas estruturas moles nos seus músculos neste caso torna-se o braço torna-se como se fosse uma barra rígida quando aplicamos uma tensão cisalhante no cotovelo no caso seria a nossa roldana móvel ela tende a romper juntamente com a posição do ombro na região do agrômeo essa estrutura também se encontra possivelmente com alguma lesão estrutural em alguns poucos minutos então podemos ver que dentro de várias perspectivas que as movimentações podem ser estudadas esses estudos aprofundados podemos entender a complexidade e a genialidade do Aiki surgiram para aqueles que gostariam de aprofundar nesse assunto que procurem uma escola credenciada de aprofundar